Um termo muito comum, especialmente devido ao debate sobre capitalismo contra comunismo, é o de proletariado. Porém, o termo é referente apenas a essa Guerra Fria? Saiba um pouco mais dessa história neste episódio. O termo proletariado vem do latim, da palavra proletário, no antigo Império Romano. Tratava-se de homens que não tinham posses, porém tinham filhos, que eram vistos como única coisa a oferecer ao Império, pois serviriam ao exército. Só que o termo se popularizou mesmo no século XIX com o filósofo alemão Karl Marx. Ele usou o termo proletariado para servir ao trabalhador assalariado, no qual, segundo ele, não teria condições de deixar a pobreza. Marx se referia ao trabalhador do regime capitalista após a Revolução Industrial. O novo sistema gerou uma nova divisão de classes e uma nova interpretação da realidade. Neste período, os trabalhadores tinham jornadas exaustivas de mais de 12 horas por dia, chegando a até 17 horas diárias. Não havia descanso semanal e nem férias. O salário era baixo e insuficiente até mesmo para a comida e a moradia. Não existia nenhum outro tipo de direito, como licença-maternidade e nem previdência. O proletariado teria que trabalhar até quando tivesse condições em uma época em que a expectativa de vida era baixa. Isso fazia com que a situação fosse similar ao uso do termo proletário do Império Romano, pois a chance de ter um descanso era ter mais filhos trabalhando para aumentar a renda familiar. Para Karl Marx e Friedrich Engels, por ser maioria numérica, o proletariado teria condições de contra-atacar a opressão promovida pela burguesia e tomar os meios de produção. Isso geraria a criação de um governo socialista que acabaria com a divisão de classes e garantiria melhores condições para o povo. Isso ficou conhecido como a ditadura do proletariado. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!